Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje nós vamos fazer um tour completo lá na José Paulino Quero mostrar todas as novidades agora de primavera e verão que já vão vir bombando Bora lá conferir, já fica nesse vídeo, já marca a presença aqui deixando seu like Se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação Pra sempre ser avisado quando surgir um vídeo novo por aqui Vai ter muitas novidades, quero mostrar tudo pra vocês A José Paulino é uma das ruas mais conhecidas de São Paulo Existem milhares de lojas na região, a variedade de roupas é imensa Aqui vamos encontrar muita alfaiataria, conjuntos, roupas diversas com estampas coloridas e modernas Vestidos de festas, calças tendências e muito mais As lojas atendem atacado e varejo e aos sábados a maioria das lojas que só vendem atacado Acabam vendendo no varejo também Nossa, que lindo esse casaco, gente Olha que modelagem perfeita Lindíssimo Olha, e tem na cor vermelha Muito chique Ah, então vamos olhar Essa aqui é a loja Mestre Kim Gente, gostei tanto dessa loja Tem tanta peça linda Sabe alfaiataria, sofisticada Infelizmente não posso gravar mais Mas gostei muito dos preços Ó, o nome da loja é a Carmis Carmis Fica no número 206 Também estou bem no início aqui da José Paulino, tá? E aí Oh E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem infantil também, tá, gente? Ó, conjuntinho, pijama, calça de moletom. Tem hering aqui, ó. Malve. A galera da torcida do Corinthians. Bastante moletom. Ó, camiseta da TNG. R$ 24,90. Aquelas básicas. Ó, gente, bem legal, ó. O preço. Mochila por 40. Calça pra academia, gente, ó. Tecido bom. Ó, R$ 19,90. Então, você vai encontrar também muitas opções de tênis, tá? Tem, ó, fila, Adidas. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ó, eles têm bonés também. Aqui é a Zenistore. Ó, tem todas as opções de marca aqui, ó. E eles fazem entrega, ó. Segue nas redes sociais. E o telefone pra contato pra você fazer o seu pedido é esse aqui. E o telefone pra contato pra você fazer o seu pedido é esse aqui. E o telefone pra contato pra você fazer o seu pedido é esse aqui. Gente, andando por aqui, eu vi que tem muitas lojas que estão liquidando, tá? Peças de inverno. Tem algumas opções de lojas também que já estão disponibilizando. É a nova coleção de primavera e verão. Então, assim, as liquidações estão maravilhosas. Tô tentando gravar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês. Infelizmente, tem algumas lojas que não permitem a gente gravar. Mas eu tô tentando pegar pelo menos o cartão ou gravar a fachada da loja com o número pra você se identificar melhor quando você vir aqui, tá bom? Aqui na José Paulino, eles trabalham com atacado e varejo. A gente sabe que é alfaiataria de alto padrão. Então, tem muita loja legal, tem muitas modelagens lindas aí pra você comprar. Tanto pra você usar, quanto pra você revender. Já deixe seu like. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e fica aqui comigo. Bora continuar nesse tour aqui. que eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir pra vocês. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, eu vou dar uma mega dica pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.